Alô, alô, galera! Aquele abraço! Vamos falar de Copa Libertadores da América, um grupo de elite que tem disputado pelo Brasil as últimas edições da principal competição sul-americana. Tem uma galera que eu vou passar na sequência aí, esse histórico recente da galera que disputa pelo Brasil a Copa Libertadores da América. Te inscreve no meu canal, toca o sininho para receber as novidades do Plantão do Paulinho e, claro, dá o joinha, dá o like para o Paulinho. Roda a vinheta! Dá para dizer que já temos um pelotão de elite no futebol brasileiro dos clubes que disputam sistematicamente em sequência as edições da Copa Libertadores da América. Olha só, pelotão de elite aqui até o São Paulo, tá? Depois vou falar aqui do Galo e também do Fluminense. Palmeiras já está classificado para a próxima edição da Libertadores, é o atual campeão da América, portanto, vai disputar a sua sexta edição seguida de Libertadores da América. Palmeiras começou em 2016, aí, 16, 17, 18, 19, 20 e agora 21, vai para a sua vigésima primeira participação em Copas Libertadores da América, a equipe do Palmeiras que chegou a cinco finais, o Verdão duas vezes campeão da América, o Palmeiras. É o atual campeão da América. O Flamengo já está classificado matematicamente para a fase de grupos, a exemplo da equipe do Palmeiras, vai para a sua quinta Libertadores seguida, começou em 17, aí 17, 18, 19, 20 e 21, quinta edição seguida e décima sétima participação do Flamengo que esteve em duas finais quando o Flamengo foi a final, foi campeão. Está vendo? 81 e agora em 2019 o Flamengo bicampeão da Libertadores da América. O Grêmio, está aqui sexta participação, mas tem uma estrelinha aqui, tem um asterisco ainda, por quê? O Grêmio não está classificado ainda para a edição 2021, falta um pontinho. Domingo tem o Grêmio contra o Atlético Paranaense na Arena, se o Grêmio empatar a partida, estará garantido, na pior das hipóteses, obviamente, na pré-Libertadores. Depois, se for campeão da Copa do Brasil, vai para a fase de grupos, mas o importante é garantir classificação na Libertadores. Então, o empate no domingo garante o Grêmio para a sua sexta Libertadores seguida de 2016, a exemplo aqui do Palmeiras, de 16 até 2021, vai ser a vigésima primeira participação do Grêmio na história da Copa Libertadores da América. O Grêmio tem cinco finais e três títulos conquistados, o Grêmio e o futebol Porto Alegre, esse campeão em 83, campeão em 95, campeão recentemente agora em 2017. O Internacional já está matematicamente classificado para a Libertadores da América em 2021, já está na fase de grupos da Libertadores. Terceira participação seguida, 2019, 2020 e agora também em 2021, o Internacional vai para a sua décima quarta participação em Libertadores da América. O Inter que esteve em três finais, das três finais, ganhou duas, perdeu uma, perdeu em 1980, o Inter foi a final contra o Nacional de Montevideo, empatou no Beira Rio 0x0, perdeu lá em Montevideo por 1x0, aí foi vice-campeão. E nas outras duas vezes que esteve na final, o Inter foi campeão na América, foi assim, em 2006 contra o São Paulo, em 2010 contra o Chivas do México. São Paulo também já garantiu matematicamente seu lugar na Libertadores, por enquanto na pré-Libertadores, mas tem uma grande chance de chegar, obviamente, na fase de grupos da Libertadores da América. O São Paulo está muito próximo disso, vai disputar sua terceira Libertadores consecutiva, 19, 20 e 21, e vai ser a vigésima primeira Libertadores da América do São Paulo. Empatado aqui com o Grêmio e também com o Palmeiras do São Paulo, que esteve em seis finais, o São Paulo aí que é tricampeão da América, exemplo do Grêmio e também do Santos, os tricampeões da América. Até o momento o Santos perdeu a chance de ser tetracampeão, o primeiro tetra-brasileiro, ao ser derrotado pelo Palmeiras na final do Maracanã lá, quando tivemos a finalíssima brasileira aí, e o Palmeiras venceu por mais zero no finalzinho com o do Breno Lopes, ex-jogador da Juventude. Galo Mineiro, Galo Mineiro está fora dessa turma aqui, pelotão de lítio não tem, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Inter e São Paulo, esses cinco clubes. O Galo já está classificado para a Libertadores da América, ainda não na fase de grupos, mas na pré-Libertadores com certeza, vai disputar sua décima primeira edição de Libertadores, a última vez que esteve na Libertadores foi em 2019, esteve numa final Galo, na final que ele foi, foi campeão da América. Finalmente o Fluminense, que não disputa a Libertadores, desde 2013, garantiu vaga na chamada pré-Libertadores, ainda pode garantir vaga na fase de grupos da Libertadores, tem um duelo direto aí com o São Paulo por esta última vaga, com o Grêmio, se o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, também uma disputa com o Grêmio pela quinta colocação, quarta colocação com o São Paulo, briga o Fluminense, pela quinta colocação com o Grêmio, se o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Então vai ser a sétima participação do Fluminense, que esteve pela última vez em 2013 na Libertadores, e já chegou a uma finalíssima, acabou perdendo com o Renato Portaluppi no comando técnico do Fluminense. Então, pelotão de elite do Brasil, recentemente na Libertadores da América, são estes cinco times aqui, portanto, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter e o São Paulo, que tem mais disputado a Libertadores nas últimas edições da principal competição sul-americana. Tá certo, pessoal? Te inscreve no meu canal aí, meu, é isso, acessa lá o canal, tá no YouTube aí, ó, dá um, ó, inscrição, te inscreve ali, tá certo? Dá um like pro Paulinho, dá um like pro Paulinho aí, pra você mostrar que tá gostando dos conteúdos publicados por mim aqui no meu canal, no Plantão do Paulinho, e claro, não esqueça de ativar as notificações, tocar o sininho pra receber as novidades do Plantão do Paulinho. Tá bom, pessoal? Fui! Tchau, tchau!